Neste mundo tudo é tão real Power Players Power Chef Bom na massa! Salto do ovo giratório! Um, dois, um, dois, um, dois Farinha, manteiga Me diga, como é que vai, seu bonitão? Eu sempre quis fazer isso E um pouco de chocolate meio amargo Pedaços de chocolate, hein? Eu não vou mexer tudo sozinha Ai, o que vocês estão fazendo? Preparando um bolo de chocolate para o seu aniversário Ué, mas o meu aniversário é só semana que vem Eu já vou avisando, eu não vou lavar tudo de novo Ah, delícia! Versão Brasileira, Back Studios Sair, brincar, se aventurar É hora de Power Players, Power Players E aí E aí